Ação! Ah, mas a minha consciência com certezamente vai ter que concordar comigo que eu tenho que me escapar desse judeu aí. É, meu patrão. O diabo fica bem aqui do meu lado, é, e fica me tentando, dizendo assim pra mim. Copo, é? Não sei lá de copo, é? Cego nas camelas, quero que esse manda! Mas a minha consciência... A minha consciência me diz. Não. Deixe bem, honesto Lancelote. Deixe bem, honesto Gogo. Não fuja, hein? Tire essa ideia da cabeça. Mas o diabo, que é bem mais descolado, fica me enxochotando. Quase a boca do demônio! Só para o diabo, que é um paciente! Eu não pergunto, que é um paciente! Não é pergunto, mas o presidente pode ser mas bem descolado! Só para o diabo, que é muito mais descolado! Eu não pergunto, mas eu pergunto todo o diabo! Eu não pergunto, que ele era uma pessoa, eu pergunto. Que ele era uma pessoa, eu pergunto e diz muito sabiamente. O Néstor, você notizou Sendo você o filho de um homem tão decente Ou melhor, o filho de uma mulher decente Pelo meu papai que eu não botava a mão assim O meu papai, como eu senti assim, é um vestido, meu acento Devia ficar a mão da minha assim Eu não disse que eu vou demonstrar Não, meu filho, eu só um pobre homem Minha vida é uma doença Não esperamos que, para a alegureza, você andasse no seu colo, o papai se tira em casa, meu? Pela mesmo, senhora, meu? Mas a minha consciência não vai fugir. FUJA! Diz o demônio. Não fuja, não fuja minha consciência. Consciência, meu? Mas o meu conselho é melhor. Agora eu digo eu, você me aconselha melhor ainda. Se eu me guio pela minha consciência, eu fico com esse judeu, meu patrão, que Deus que o perdoe, é quase um diabo. Mas se eu fico do judeu, eu me guio pelo demônio, que com o verão dá uma palavra, é o próprio diabo. Sim, mas eu fico. O judeu não deixa de ser assim, um espécime assim, de diabo encarnado em forma de gente. E se eu fico assim, a minha consciência é uma consciência bem conscienciosa cá entre nós, e o filho da mãe de me aconselhar a ficar com si. Judeu. Se há um demônio me dão um conselho bem mais camarada, é isso aí, diabo. Eu vou fugir. Minhas pernas daqui se querem, eu vou embora. Meu jovem senhor, por favor, lhe pergunto qual o caminho para a casa do judeu. Oh, Deus, é o meu papai, pro progenitivo. Há séculos que não o vejo, mas continua o caolho. E como está mais do caolho, caolho dos dois olhos, ou seja, século matou pena, não me reconhece. Vou aprontar uma com ele. Meu jovem senhor, por favor, lhe pergunto qual o caminho para a casa do judeu. É, fica à direita na próxima esquina, mas na última esquina de todas, vira à esquerda, veja bem? Na última esquina subserviente, a esquina anterior, você não vira igualado nenhum. É só seguir indireto que você vai dar na casa do judeu. Por todos os santos, é um caminho difícil de achar. Que dureza! É moleza, senta no colo do moço ali, meu senhor. Sabe me dizer se um tal de Lancelot, que vive lá com ele, vive lá com ele ainda? Está falando do jovem mestre Lancelot. Olha só, vou levar meu papai às lágrimas. Está falando do jovem mestre Lancelot. Mestre não, senhor, mas o filho de um pobre homem. Eu, seu pai, moleste a parte, sou um homem excedentemente pobre e honesto. Mas que graças a Deus, goste de viver e está de bem com a vida. Tudo bem, tudo bem, que este papai aí esteja como quiser. Faremos do jovem mestre Lancelot. Seu amigo, mas Lancelot apenas, senhor. Senhor, né, sui generis, todavia, por quanto contudo. Senhor, sui generis, nós estamos falando do jovem mestre Lancelot. Nossa maestria, me desculpem, me perdoem, mas eu estou falando apenas de Lancelot, seu Lancelot. Lancelot, mestre Lancelot, apenas. Ora, 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 não me fale de mestre Lancelot, meu. Pois, de acordo com os fardos e destinos e outras coisas do gênero, de acordo com as três pacas curiosas e outros ramos do sorticlésio, ele está de fato falecido. Ou, para ser mais claro, agasalhou o paletó de madeira. O que é ele? Morreu? Não de nada previsto. Pelo amor de Deus, o cara é uma bengala da minha velhice. É o único aí, amor. Quer dizer, eu não pareço uma bengala, um porrete, uma ampeira. Nunca se vejo, não está me reconhecendo, papai. Ah, estou. Eu não o reconheço, meu senhor. Mas, por favor, me diga, me explique. Eu peço. O meu rapaz está vivo ainda ou... Deus guarde a sua alma, está morto. Ok? Não está me reconhecendo? Aê! Não está me reconhecendo? Ah, senhor! Eu sou praticamente cego. Eu não o reconheço. Eu não reconheço mais ninguém. Realmente, mesmo que enxergasse direito, era bem capaz de não me reconhecer. E, olha, o filho está sabendo que papai bonzinho é aquele que reconhece o seu filhinho. Tá? Está bem velho. Vou lhe dar notícias a respeito do seu filho. Dê-me a sua bênção. Ah, a verdade vem a tolar. Pode se esconder um filho por algum tempo, mas não dá para mentir que ele está morto, porque, cedo ou tarde, sempre aparece a verdade. Que rima esquisitiva. É, morro! Por favor, meu senhor, fique de pé. Eu tenho certeza que o senhor não é o meu garoto, Lancelotti. Por favor, onde eu? Vamos acabar com essa palhaçada. Eu sou o Lancelotti. Aquele que era seu garoto é por tudo seu filho e será sempre o seu menino. Você não pode ser meu filho! Calma, mas eu vou pirar! Eu tô pirando! Pirei! Pirei! O senhor, Lancelotti! Não é, 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 Lancelotti! Eu me juquei! E eu tenho certeza que a Margarida, a sua esposa, é minha mamãe! O nome é Margarida mesmo! Sacar para os bigodos, se você não é o Lancelotti! Eu posso sair de minha carne! Meu filho! Ai, meu sério! Mais quanto pelo você tem na cara, meu filho! Para você ter mais pelo nessa cara do que a menina jacina tem no rabo! Deu por causa que o rabo dessa jacina aí deve estar crescendo ao contrário, hein, papai? E quando eu saí de casa, lembra? O rabo dela era muito mais peludo que a minha cara! Jacina! Como você está mudado, meu filho? Ah, é o primão do Maranhão! E como é que estão se dando vocês, seu patrão, hein? Ora, eu trouxe um presente para ele! Como é que estão se dando? Não é o caso, papai! Meu patrão, ele é judeu! Não dá nada para ninguém! E por causa disso, que eu resolvi picar a mula! E como eu resolvi picar a mula, o pique da mula só para quando eu estiver bem longe daqui! Quer dar um presente para o judeu? Quer? Dá uma corda para ele se encontrar! Eu passo fome trabalhando para ele, papai! Lá em casa para comer? Só carne de vaca louca! Dá para contar minhas cusquelinhas, tanta fome que eu... Eu estou muito contente do senhor ter vindo, papai! Quer dar esse presente para alguém? Quer? Dá para o senhor vassanho! Porque o senhor vassanho, sim, é que veste bem a criadagem, papai! Vou lhe confeccionar uma coisa! Eu trabalho com o senhor vassanho, ou então rápido que eu acabo saindo por aí, a correr mundo, por esse mundo de meu Deus! Meu Deus! Não foi! Mas que a fortuna da sorte é ele, papai! Vamos a ter que eu acabo virando os judeus, trabalhar com esses judeus mais tempo! Que assim seja, mas que seja rápido o suficiente! Para que a cena esteja pronta no máximo até as 5 horas da tarde! Entregue essa correspondência, profecias libres apropriadas e diga ao Gracielo para imediatamente a minha casa! Vai fundo, papai! Deus abençoe, moça, senhorita! Amém! O que eu posso fazer com você, velho? Esse é meu filho, senhor! Um pobre garoto! Um pobre garoto não! É um criado de um judeu rico que gostaria, senhor! Fala que eu vou me especificar a papai! Fala para ele que eu fiquei nervoso, meu melhor! Ele tem uma forte defecção, senhor! Como dizem, né? Para ser vindo! É, para ser prédio e demorado, eu sirvo judeu e tenho um desejo, senhor! É... Fala que eu vou me especificar a papai! Fala que eu fiquei nervoso de novo, meu melhor! que me perdoe em vossa deferência, não acendem vela para o mesmo santo, não! Para ser prédio e demorado, eu sirvo judeu, e ele, por ter me maltratado, causou o mínimo! Ah, eu estou me especificando a papai! Eu tenho aqui, ó, um bom presente para o senhor e gostaria de oferecer...